Ótimo, você achou algo que serve. Não me apresentei direito ainda. A maioria me chama de Dutch. Eu tenho tentado entender o que está acontecendo lá para cima. E não é nada bom. O pouco que consegui entender é que os seus parceiros estão vivos, por enquanto. Parece que eles se separaram. Cada um foi entregue a um membro diferente da família do Joseph. Você quer resgatá-los, eu entendo. Tenho amigos que foram pegos também. O problema é que não tem reforços a caminho. Ninguém sabe o que está acontecendo aqui e não saberão até ser tarde demais. Tem que ter gente por aí disposta a enfrentar esta seita. Nós só precisamos mostrar a eles como. Precisamos formar uma resistência. Então a primeira coisa que faremos é tomar controle desta ilha. Depois que tivermos um pouco de espaço, podemos ver o próximo passo. Tem uma arma e um mapa no cofre, bem ali. Pegue-os. Eu vou te chamar no seu rádio depois de você se acalmar. Vou te chamar no seu rádio depois de você! Poder me sentir que o seu rádio concorda. E agora eu vou te chamar no seu rádio. E agora, cukam atrás. Pode haver um salão! Eu vou ser feliz Foi Dado lá fora, tá cheio de adenetes Esses filhos da puta estão dispostos a morrer por aquele psicopata que é líder deles E ser free Dado lá fora, tá cheio de adenetes Agora escuta, se você quer montar uma resistência, tem uma coisa que você precisa saber Você pode fazer isso de quatro maneiras Primeiro, você pode libertar os reféns que a Seita fez São pessoas boas que talvez queiram lutar com você se você der uma ajuda Segundo, você pode destruir propriedades do portão do Éden por toda parte Só nessa ilha, aqueles caras de pau construíram dois santuários Terceiro, você pode fazer missões da resistência Tem muita gente por aí lutando a própria guerra contra a Seita E a sua ajuda pode ser bem-vinda Por último, se você quiser mesmo brigar Você pode atacar os postos avançados da Seita que apareceram pelo condado Libertar esses lugares vai garantir bases seguras para a resistência avançar contra o portão do Éden Instalei câmeras por toda a ilha Vou ficar atento a qualquer coisa útil Por enquanto, vá para o sul e elimine qualquer merda da Seita que vir E ajude o pessoal que estiver precisando, tá? Dash desligando 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que eu fico, por favor, ajuda Eu não vi a jeito de me safar daqui Graças a Deus você apareceu Você caiu do céu Eu vou Fico feliz em dar uma mãozinha Oi, agente Agora que você tem companhia Vocês deveriam ir para a estação de pesquisa da floresta A Seita infestou aquele lugar Usando ele de depósito para aquela porcaria da bênção Tira eles de lá E mostra que a gente não está mais de brincadeira Oh, é de netos por aqui Os animais que colhemos vão nos manter vivos Vou pegar um ângulo melhor Vão me mover Vocês são os lixos Não vai sobrar ninguém Continuem eliminando eles Peguei um Vou atrás Menos um edenete aqui Bom trabalho liberando a estação de pesquisa Os edenetes não vão voltar depois da surra que você deu neles Você podia aproveitar e ver se ainda tem sobreviventes Porra, jovem, estou impressionado Você tem mais garra do que eu pensava Você tem uma boa chance de organizar essa resistência O próximo passo é liberar o sinal de rádio O meu está dando pau Não consigo falar com ninguém fora da ilha A torre de rádio perto da costa sul deve estar estragada Acha que pode resolver isso para mim? Vai ser com dignidade Vê se faz alguma coisa Você é um anjo, obrigado Sério, muito obrigado Vou avançar Eu sei o que você está pensando E não Eu não vou mandar você ficar subindo nas torres do condado inteiro Não se preocupa E tenta não cair de cima delas Vou pegar um outro melhor Ei, agente Estou recebendo um sinal forte agora Vamos abrir o seu mapa Vou explicar o que eu estou ouvindo Vamos olhar o contexto inteiro Diminua seu mapa para podermos ver o condado inteiro Hopcount é dividido em três regiões Ao norte tem as montanhas de White Tail São comandados por Jacob Seed, o irmão mais velho daquela família maldita Jacob é quem está treinando a Seed e ele é muito bom no que faz Eli e a milícia de White Tail está tentando resistir Mas o Jacob está pronto para pisar em cima deles A sudeste daí tem o rio Hanbane É território da Fez A pequena irmã Já ouvi muitas histórias sobre gente enlouquecendo Num lugar chamado de Adenção Agora, pega a direção oeste via Roland Valley O John Seed acabou de passar por lá e está pegando tudo em nome da seita Comidas, suprimentos e o pior de tudo, pessoas Estão captando diversas outras ligações do condado inteiro Vou te dando informações sobre o que for útil A névoa deve se dissipar em breve O que significa que podemos tirar você dessa ilha Aguente firme, não deve demorar Oh merda Agente, estou captando algo a partir de Roland Valley É uma transmissão do John Você precisa ver isso Somos pecadores Todos nós Você, eu Mesmo o pai é Maculado por pecados É um veneno que anuvia Novas mentes Sabiam que é possível se libertar do pecado? Que todos os seus sonhos podem se tornar realidade? Que tudo pode ser superado Com a aceitação de um conceito Simples Simples O de que a libertação dos pecados pode vir do poder de uma única palavra? Sim Sou um pecador Sim Desejo me livrar das angústias Sim Devo me Redimir Se estiver vendo isso Saiba que você foi escolhido Será purificado Confessará seus pecados E lhe será oferecida Redenção Não se preocupe Não precisa fazer nada Iremos até você Bem-vindo Ao Portão do Éden Merda John Cid pegou a sua parceira Redenção Ela está na merda, jovem Você precisa ir agora mesmo Opa Eu marquei três lugares do seu mapa pra você começar A Serraí ao norte A cadeia de Hope County ao leste E a cidade de Fonsand ao oeste A decisão é sua Mas se eu fosse você eu começaria por Fonsand A CIDADE NO BRASIL